O cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso voltou a fazer sepultamentos assistenciais que são gratuitos à população carente. Também houve redução do preço dos serviços funerários para quem não tem acesso ao benefício. Hoje, o cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso tem cerca de 450 sepulturas para atender a população carente. O serviço tinha sido suspenso há quatro anos por conta do esgotamento de áreas para enterro. Nós tivemos que paralisar em 2014 os sepultamentos em terra aqui para abrir as áreas para ocorrer a verticalização do cemitério. Nós ficamos de 2014 a 2018, o tempo exato que deu para que as quadras onde a gente tinha as pessoas sepultadas desse o tempo legal da exumação para que a gente voltasse a fazer serviço assistencial aqui. Dona Antônia teve de enterrar a cunhada que morava na região do Bom Sucesso em outro cemitério por causa da superlotação. Não pôde ser sepultada aqui, teve que ser lá no Vila Rios. E lá no Vila Rios nem muro de limitação não tinha na época. A gente praticamente enterrou-a no meio da rua. O sepultamento assistencial está incluso a urna, o transporte, o velório e o sepultamento. Mas, pela preferência da família, vela e véu. E também, quando é necessário, em alguns casos, o fundo que vai dentro da urna para evitar vazamentos de líquidos. Para ter direito ao sepultamento assistencial, a família tem que ter uma renda inferior a meio salário mínimo por pessoa. Ou seja, R$ 477,00 por pessoa da família. Além desse limite de renda, a pessoa pode ter esse benefício se participar dos programas assistenciais como Bolsa Família, Renda Mínima ou então se a pessoa que faleceu for doador de órgãos. A família deve solicitar a gratuidade nas agências funerárias municipais, no centro ou na Vila Rio, por meio de requerimento de sepultamento assistencial. A comprovação dessas situações deve acontecer em até cinco dias do falecimento nas unidades do Fácil. Nem todo mundo tem dinheiro para estar pagando, né? Um túmulo, né? Porque é difícil, né? A Prefeitura também reduziu os valores de mais de 40 itens da tabela de serviços funerários. A urna padrão, por exemplo, passou de R$ 645,00 para R$ 377,00. O valor de sepultamento em gaveta caiu de R$ 269,00 para R$ 184,00. Nós tivemos primeiro uma revisão geral de todos os nossos produtos, renegociação com todos os fornecedores e mudança de procedimentos de atendimento. Nós dividimos em três padrões, um padrão mais popular, um padrão executivo e um padrão luxo. E dentro desses três padrões nós conseguimos encaixar produtos com qualidade e com melhor preço. Para a dona Rosa, a redução de R$ 160,00 no valor total de exumação de sua mãe foi bem-vinda. Diminuiu um pouquinho, né? Tudo que diminuiu um pouquinho, pelo menos é melhor para a gente, principalmente nós, né? Que hoje em dia as coisas estão tão difíceis, né? Pessoa desempregada, com problema de saúde, então pelo menos eu achei um pouco melhor. Melhor, né? Diminuiu, né? Pelo menos eu fiquei mais alegre. Música Música